Se calhar também com os espirões, não sei quem, mas o gajo não foi um operacional mesmo. E há outros gajos que foram bem mais operacionais e alguns que depois apareceram. E morreu, morreu, não é uma miséria? E morreu, não é uma miséria. E morreu, não é uma miséria. Sim, a gente tem justamente pelas... É como dá, mas o senhor é a história, não é? O estado novo, quer dizer, nos observou aqueles novos paredes e aquela gente que ele... Os descobrimentos... Ah, a gente sabe lá assim, não é? Não é um amigo, não é um amigo? É assim, não é um amigo. É assim, não é um amigo. É assim, não é um amigo. Opa, estás a filmar? Sim. Hoje sim, está no vivo. 3ª Série, 4 de 200 metros livres e menino. Pista 1, Jorge Louros. Pista 2, Jorge Passos. Pista 3, Galitos. Pista 4, Alves. Pista 5, Porto. Pista 5, Braga. Pista 7, Porto. Pista 8, Colégio Norte Maior. 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 Pista 9, Colégio Norte Maior. Pista 9, Colégio Norte Maior. Aplausos 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 Amém. 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 Leva a missão dele a sério isto não... Não, nos intervalos disto ele não... Nós temos uma semana pequena.